Oi, meus pipoco. Olha o meu beijo e burro. Todo original, não é verdade? Ó. Hoje eu vim falar sobre depressão. Hoje, sim, é como superar a depressão. Sabe, a maioria das pessoas do meu WhatsApp, do meu Facebook, de tudo no Instagram que me segue, elas são pessoas depressivas. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, o que leva uma pessoa a ter depressão? É quando você se sente só, mesmo rodeada de um monte de gente. E a Tômeni que falou assim, sim, eu não tenho sorte com o marido. Eu já casei, meus filhos já saíram de casa, eu já sou avó e moro só. Por esse motivo, né? Eu queria tentar arranjar uma pessoa que me fizesse companhia, sabe, que a gente saísse junto. Eu não quero uma pessoa para beijar na boca ou para fazer tchuco-tchuco. Eu quero, assim, sabe, uma pessoa para eu poder conversar sem ser com bichos. Aí eu perguntei a ela, eu disse, ó, espécie extinção. O que é que tu faz para você, assim, conhecer essa pessoa especial que já está na sua vida, só que você... Aí ela disse assim, não, eu não saio de casa não, eu tenho pavor de sair lá fora. E eu também tenho medo de me relacionar com pessoas e essa pessoa me fazer sofrer, me trair. Eu tenho medo de arranjar pessoas que bebem. Eu disse, ó, sem querer ser do mal, mas já sendo, a chance de você ficar só para sempre é todas. Porque se você não sai de casa, se você não se relaciona, se você tem medo do outro, quem vai se aproximar de tu? Aí ela foi e disse assim, obrigado, viu, sim, você ajudou que é uma beleza. As pessoas querem escutar mentira. Como você vai curar a depressão se isolando? Ou seja, as pessoas que têm depressão, elas ficam dentro de casa. Elas não têm amigos, elas ficam no quarto. Tem gente que é bem novinha, com depressão. Aí eu falo assim para... aí teve uma que falou assim, Sim, der que eu nasci, que eu já tenho depressão. Aí eu disse, arre, égua, como que você já nasceu com depressão? Aí ela disse assim, não porque a minha mãe já... minha mãe era depressiva quando eu nasci. Eu disse, não, ó, deixa eu dizer, essa versão não é original. Você escutou a sua mãe dizer que ela estava depressiva quando estava grávida de você, e isso você se alimentou de uma doença que não é sua. É igual aquele negócio quando você escutar a história de uma pessoa e você viaja na maonese. Faz de conta, alguém foi roubado ali, aí você começa a viajar na maonese, como se você tivesse passado por aquela situação. E na verdade, quem foi roubado não foi você, e quem teve depressão não foi você, é o outro. Aí eu falei para ela, né, eu disse, ó, teve algumas pessoas que até sumiram do meu ato, porque... é o que eu digo a vocês, ó, eu tenho um defeito. Se você pergunta a minha opinião, eu dou. Agora, claro, se você quer escutar a mentira, é assim, eu não vou dizer a mentira, eu vou dizer assim, ó, eu acho que você fizesse isso, seria mais original. Ah, sim, ó, eu digo, é assim, ó, eu tenho todos os motivos do mundo para ser uma pessoa depressiva. Só que eu não sou, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso, e eu não permito que minha mente fique vazia, porque a mente vazia é a oficina do capeta. Aí, tipo assim, ó, tem que olhar assim para o espelho, eu disse, caraca, doido, hoje eu não estou original. Hoje eu não estou o pipoco do trovão. Aí vem vocês, aí dizem, se você está linda, seu cabelo está bem original, sua pele está mais tchucu-tchucu. Aí eu disse, olha como você me vê, e olha como eu estou. Eu estou, não do jeito que você está me vendo. Conseguiu traduzir? Porque as pessoas julgam a gente assim, ó, vestir como fulano é forte, vestir como ela é bonita, vestir como ela é rica, vestir, 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 vestir. E, na verdade, eu contigo, você não é a sua aparência. Às vezes você demonstra ser uma pessoa delicada, frágil, sem açúcar, sem sal, sem tempero, sem gosto, e, na verdade, você se isola só com medo de mostrar quem realmente você é. Que você tem um dom, e você tem medo de afastar as pessoas se você realmente mostrar quem você é. Conseguiu traduzir? Aí eu fico pensando assim, sabe? Quantas pessoas são egoístas? Eita, assim, pelo amor de Deus, eu sou egoísta não. É egoísta quando você fica pensando só em você, sabe? É tipo assim, ó, todos nós temos um dom. Existem pessoas que têm dom de receber pessoas na sua casa, de ir acolher, final do ano, botar aqueles colchão na casa todinha, já tem gente que não suporta pessoas na sua casa, né? Quer dizer que isso aí não é o seu dom, quer dizer que você já tem um outro dom. Tem gente que tem o dom de profetizar a vitória na vida do outro. Tem gente que tem o dom de cantar, de louvar, de dançar. Aí eu sei, qual é o seu dom? O que é que vocês têm medo? Tem gente que cozinha que é maravilhosamente perfeita na cozinha, mas tem medo dos elogios. Ficar de conta assim, nada, fazer uma comida com o pipoco do trovão, e alguém dizer assim, nossa, tua comida hoje é o pipoco do trovão. Obrigada. Se você é bom em alguma coisa, se alguém te elogia por essa coisa, então capricha mais. Porque às vezes, você está perdendo de investir naquilo que você é bom. Faz de conta. Se você é bom em cozinhar, cozinha para fora, participa de ação, aquele negócio que as pessoas fazem, sopão, prepara aí um monte de gente, verdura, vai para a Ceasa, vai não sei para onde, pega um monte de coisa, faz aquele sopão, vai para a esquina qualquer, e começa a compartilhar em rede social, ou na boca de vizem fofoqueiro, dizendo assim, ei, quando for sábado, eu vou fazer um sopão, vou distribuir lá na esquina, para tu ver o tanto de pessoas carentes, que precisam da tua sopa, para tu ver quantas pessoas passam fome, e vou ser com o dom tão bonito de cozinhar. Mas você está tão preocupada com a sua depressão, você está tão preocupada consigo mesma, que você acha que o outro não sente fome, não sente cedo, não sente falta do teu abraço, não sente falta do teu bom dia. Às vezes, as pessoas, que é só aquele, sabe? Tem gente que manda áudio perfeitamente. Eu recebi um áudio de uma menina, que disse que eu dei a voz dela. O áudio dela, aquele áudio calmo, suave, que você reflete, aí ela foi e disse assim, falou lá umas palavras bonitas, um salmo, aí depois ela disse, desculpa, eu odeio a minha voz, eu disse, caraca, doido, a menina mandou um áudio tão bonito, tão positivo, e no final ela estragou o áudio. Eu disse, sabe o que é? É quando a gente fica olhando só para a gente, sabe, olhando só para si, como se o outro não fosse importante. O outro é importante, você é importante, mas o outro só vai se tornar importante quando você se sentir importante. Conseguiu traduzir? É engraçado, né? Teve um rapaz que fez um vídeo para mim, acho que é Romário, é, acho que é, se não for dar um desconto. E ele falou o meu nome errado. Aí eu fui lá ver o vídeo dele, que ele comentou, e ele disse assim, né, que eu apareci como um amigo dele, compartilhou um link para ele, um negócio de fígado, de rins, e apareceu eu como sugestão para ele. E assim, quando ele viu a capa do vídeo, do vídeo, né, ele disse, nossa, que mulher feia. Ui, aceita que domines. Conseguiu traduzir? Olha como ele me viu, como é uma mulher super feia. Aí, ou seja, eu pude entrar em depressão, cara, meu, eu recebo tantas críticas, que eu já estou aqui no YouTube, que eu tenho vários amigos que desistiram. Pessoas ótimas no YouTube, pessoas mais que o original, pessoas do pipoco do Truvão. Ela chamou a Alcessa, várias pessoas desistiram do seu canal, dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque as pessoas começaram a criticar, algo que ela acreditava. Teve gente aqui, amiga minha, no YouTube, gente que entrou em depressão, e foi fazer tratamento, fora do YouTube. Conseguiu traduzir? Porque teve uma menina aqui, ela estava fazendo uma dica de, de limpeza do fogão, e as pessoas pudendo prestar atenção na dica da limpeza do fogão, estava prestando atenção no fogão dela, enferrujado, no fogão, aí rasgaram o verbo, chamaram ela de cebosa, aquela não sei o que, e ela pegou e entrou em depressão, estava fazendo tratamento. E teve uma outra menina também, e outra, e outra, e outra, e outra. Aí, ou seja, imagina que cada vez que você recebeu uma crítica, você entrar em depressão, você se isolar do mundo. E que tal você pegar essas críticas, e fazer degrau para crescer, mostrar ao outro que a opinião dele não é importante, porque você já tem a sua formada. Conseguiu traduzir? Porque às vezes as pessoas, tu é muito gorda, mulher, tu é muito feio, e de ver você, querer mudar, porque você quer mudar, aí você começa a comer mais. Já sou gorda mesmo, aí lasca com medo. Já sou maga mesmo, já sou usuária de droga, já sou chifruda mesmo. Aí você aceita o que o outro diz. Por isso que é muito fácil você entrar em depressão. Conseguiu traduzir? Depressão, gente, é uma doença, antigamente as pessoas diziam que era doença de rico, né? Mas hoje em dia, é uma doença que machuca a família toda. Tem crianças, adultos, adolescentes, pessoas ricas, pessoas pobres. Aí, ou seja, tem cura? Tem. Agora, um tratamento que depende muito de você, é um usuário de droga. Você não consegue tirar um drogado da vida das drogas, se ele não quiser. Você pode botar ele nas melhores clínicas, você pode fazer tudo por ele. Se ele não quiser, a sua ajuda, você vai estar lá investindo, pagando caro pra ele, mas quando ele sair, a primeira opção que ele tiver lá no meio da rua, ele vai usar as coisas. Porque não é uma coisa que ele quer, é uma coisa que o outro quer. Sim, tu diz isso porque tu não tem pessoas que usam droga na tua família e que tu pensa que é fácil. Ah, minha filha, droga eu conheço muito bem, porque a minha família, minha mãe, meu avô, minha tia, meu cachorro, minha galinha, meu peru, são todos usuários de bebidas, outros de drogas. Fácil? Não é não. Mas eu sempre falo pra eles, se quiser ajuda, eu tô aqui. A minha mãe, ela bebeu, eu tô bem de 200 anos. E ela passou a minha vida toda bebendo. E teve um dia que ela se revoltou, não prestou de fazer tratamento, não prestou de nada. Ela deixou de beber, mas foi uma decisão dela. Ela passou, meu filho mais novo, ele tava fazendo 13 anos, ela passou, parece que foi 8 anos, sem tocar na bebida. Mas é uma opção, você que decide. Quem é que manda você? Né? É o seu corpo, que sente frio, você vai lá e veste um casaco, você tenta ele mais um pouquinho. Não tô com frio, mas eu consigo ficar sem o casaco. Eu consigo, eu consigo. E você vai conseguir ficar sem o casaco, porque é uma decisão sua, não da carne. Conseguiu traduzir? Sim, deixa eu dizer do rapaz, né? Aí ele foi e disse assim, né? Que mulher feia. Ele achou eu feia, né? Aí pronto. Aí depois ele viu o vídeo, né? Ele disse assim, mas eu acho que ela tem essência, vou olhar um outro vídeo dela. E ele foi ver um outro vídeo meu que falava de autoestima. Ele até decorou, né? Ele disse que meu vídeo tinha 25 minutos, eu achei o pipoca de trovão. E aí ele viu que ele disse que a minha aparência não é o que eu demonstro pra vocês, que eu tenho essência, que eu tenho caráter, que eu tenho um cultivo. E eu fico pensando, né? Quantas vezes você é julgado pela sua aparência, né? Pronto. Eu digo porque eu tava lanchando essa semana, aí entrou uma menina, assim, sabe? Com a aparência de pobre, de maver-maver, aí algumas pessoas pensou que ela ia entrar na na lanchonete pra pedir ajuda. Com a criança no braço, com... E ela entrou. Eu já tava pronta, né? Eu disse assim, porque se por acaso ela pedir, assim, pra alguém pagar o lanche, eu pago, né? Só que não. Ela entrou pra lanchar. Pagar do bolso dela. Conseguiu traduzir? Só que eu fiquei observando ela e ela vinha de uma cidadezinha pequena. E quando a gente mora em uma cidadezinha pequena, não tem água, não tem, sabe? Você sobrevive com pouco. Aí, ou seja, a aparência é o que menos importa pra ela demonstrar pras pessoas. E ela era muito mais nova do que eu, porque ela tava com essa outra pessoa e aí ela tava fofocando e eu só com os ouvidos abertos. Aí, ou seja, né? A gente é julgada de todas as maneiras. Eu sou julgada, sabe por quê? pelas minhas amizades que eu tenho. Porque assim, pelo YouTube você tem amizade com pessoas que curtem o mesmo sexo, com mulheres que curtem mulher, com homens que curtem homem. E as pessoas dizem, sim, mulher, tu é amigo de um gay, tu é amigo de um viado, de um sapatão? Eu digo, sou. Tu é amigo de um macumbeiro, de um antestima de Jeová, de um católico, de um evangélico, de um pentecostal? Eu digo, sou. Tu é amigo de um ateu? Eu digo, sou. Mulher, pelo amor de Deus, não faz isso que tu vai destruir o teu caráter. Deixa eu dizer a vocês, eu não sou amiga da pessoa que tem a opção sexual. Eu não sou amiga da pessoa que tipo assim, eu não tenho pessoas assim para fazer amizade porque é, não. Eu sou pela a pessoa, não pela opção que ela é. Se ela tem a opção de curtir homem, morreu Maria Prea. A vida pessoal é dela, eu vou julgar, pelo amor de Deus, eu tenho mais do que fazer. Aí, ou seja, eu não sou amiga da opção religiosa dela, opção sexual, pela cor, pela classe social. Eu sou amiga pela pessoa, eu sou amiga pelo que ela demonstra-se. Eu sou amiga daquela pessoa que tem essência, porque geralmente as pessoas que são colocadas na minha vida são pessoas igual a mim, consigo traduzir, que estão aqui para evoluir sem condenar o outro por ns motivo. Teve um homem, depois eu vou fazer um vídeo dela que ela até pediu. Aí, ou seja, se eles faltam com respeito a tu, não, porque eu não falto com respeito a eles, é assim, gente. Aí, teve uma menina que entra em depressão, você entra em depressão porque você não aceita o que você é, a sua essência, porque você é muito mais do que essa coitadinha aí, essa sem açúcar, sem sal, entendeu? Aí, fica julgando, se achando pouco, se diminuindo, para quê? Para as pessoas dependendo de você? Deixa eu dizer, as pessoas não têm pena de quem tem pena de si mesmo. Quando eu vejo uma pessoa que querem ser coitadinha, eu excluo ela da minha vida. Por quê? Se você quer ser coitadinha, então, perto de mim, você vai se sentir mais coitada ainda, porque eu vou te deixar bem baixinha. Consigo traduzir? Porque não é se fazendo de coitada que você vai evoluir, porque as pessoas não têm pena de pessoas assim. Depressão é doença? É. Tem cura? Tem. Tem tratamento? Tem. Tem. Cabe a você procurar essa ajuda? Consigo traduzir? Porque, tipo assim, eu tenho tantos motivos para ser uma pessoa depressiva, mas não me agarra nenhum desse, porque eu tenho um Deus todo poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, e eu tenho vocês. Vocês que são as pessoas de trovão, até aqueles que me criticam, porque aqueles que me criticam, eu digo, ó, um degrau a mais para me subir, ó, e aqueles que me elogiam, eu disse, obrigada, Jesus Cristo, por eles me aceitarem do jeito que eu sou, sem máscara, sem viadade. Aí, assim, como superar a depressão? Aí, disse assim, né, que a depressão, ela é uma gripe emocional, o que causa a depressão? É uma aflição, uma ansiedade, né? O que, tipo assim, o que falta para você se curar da sua depressão é uma motivação, é algo que você acredita, é algo que você corra atrás. aí, ou seja, a falta de um amigo que pegue na tua mão, se tu precisar, eu tô aqui, viu? Aí, ou seja, tem esse motivo, gente, que dá para uma pessoa depressiva, tá certo? Ó, a depressão é tão antiga quanto a humanidade mede. Ui! Ó, a depressão é mais antiga do que eu e tu, nossa, como pode, né? Aí, ou seja, porque a depressão, antigamente, as pessoas eram consideradas doidas, uma pessoa depressiva. ah, fulano é doido, fulano vive lá sozinho, quietinho, na verdade, naquele tempo lá já era depressão, mas como a pessoa não sabia dar um nome para a doença, chamava ele de doido. Aí, ou seja, para evitar o sintoma de depressão, algumas pessoas recorrem a álcool e as drogas, outras se isolam, descarregam suas frustrações em suas famílias. Algumas pessoas buscam os bruxos, os curandeiros, para se livrar das bruxarias que elas mesmas os fizeram. Outras são mais afetadas pela depressão e até pensam em suicídio, com a esperança de que está... Ó, conseguiu traduzir? Ou seja, você está procurando ajuda em alguém que não pode te curar. Faz de conta, se você vai em um terreiro de macumba, atrás de uma cura para um negócio depressivo, porque diz que é os espíritos, que é a macumba que as pessoas fizeram para você. Você está trocando uma crença, a depressão, por algo que não vai te evoluir, não vai te ajudar. Porque todas as vezes que você cair, você vai lá fazer sacrifício de pessoas, de bicho, matar galinha nas esquinas. Eu acho que você é muito mais do que isso, estar procurando esse tipo de ajuda. Consegue traduzir? Não faz isso, bebê, aceita que dão menos. Aí, tipo assim, a depressão é uma forma mais comum da dor emocional. É uma gripe emocional que ataca quase todos. Ó, todos na classe social. Rico, pobre, negro, branco, lindos, feios. Porque a depressão é você ser bonito e se achar feia. É você ser forte e se achar delicado. É você estar rodeado de gente e se sentir sozinha. A depressão é isso, é quando você se coloca como pequenininha. Conseguiu traduzir? Aí, ou seja, né? A medicina moderna e a psicologia descobriram a nova forma de enfrentar a sabedoria da Bíblia. Enfrentar a sabedoria da Bíblia. Vamos lá. Sagrada nos revela a mais eficiente dos remédios para a doença. Aí, neste livro, né? Que fala sobre a cura. Diz que você tem que procurar a palavra de Deus, tem que procurar a Bíblia, tem que procurar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque o psicólogo, quando você vai procurar ele, ele vai só te escutar, ele não vai te julgar. Você vai dizer, é porque eu me sinto só, porque as pessoas não gostam de mim, porque eu sou Enes Mutio. Ele está te escutando, ele está deixando você escutar a sua própria voz e ele está deixando que você chegue a um fator comum. Aí, depois, ele vai te orientar como você vai seguir. Aí, muitas vezes, o remédio que você toma é só para você trabalhar o seu metabolismo, a ansiedade, porque isso tudo causa a depressão. Aí, diz assim, o que é depressão? Ou seja, diz que a depressão é uma doença mental que define como uma depressão, como um estado emocional de tristeza, de desânimo, abatimento, que leva o sentimento extremo, desconsolo e desespero. Tais sentimentos são comuns em todos nós, em todos nós, em alguns momentos de nossas vidas. A diferença está naquela pessoa que sofre e se toma depressivo e se converte em companheirismo, que procura ajuda no outro, que não aceita a depressão e torna-se os seus pensamentos negativos e impositivos e vai procurar ajuda com amigos e familiares. O depressivo, ele não pode ficar sozinho, porque a mente sozinha, ele começa a trabalhar no impossível, que ninguém gosta dele, que as pessoas riem dele, que acham ele um coitado, e na verdade as pessoas não estão pensando isso em você, quem está pensando isso é você. É você que está achando que o outro está pensando. Conseguiu traduzir? Podemos dizer que uma pessoa ultrapassa o limite de tristeza. Ah, é uma tristeza, acho que dá uma dor no coração. Olha, gente, o que leva uma pessoa depressiva, né? Ela se sente, sei lá, inferior a qualquer pessoa, até bicho. Ela acha que o que um cachorro recebe mais carinho, mais atenção do que ela. Mas é assim, faz de conta, porque você é um depressivo, você está perto de mim. Eu começo a lhe tratar com carinho, com respeito e com amor. Mas só que você não se sente querida nem amada por mim. Por quê? Porque você não acha que você é merecedora, que eu estou fazendo por pena de você. mas na verdade eu não estou fazendo por pena, é você que está pensando o que eu estou fazendo por você. Entendeu? Então, na verdade, nunca é o outro, é você, sou eu. Sou eu que me vejo desse jeito. Aí, ou seja, a menina falou assim, sim, eu queria muito arranjar uma pessoa para a gente poder somar, só que eu não consigo sair de casa, sabe? Eu me sinto tão feia, tão véia. Aí, eu disse, sério, eu digo, realmente, como você se sente é desse jeito. Então, você nunca vai conseguir evoluir se você se ver desse jeito. Então, mude seus pensamentos, mude seus focos, não faz isso com você não, porque Deus tem plano para você. O que causa a depressão? O que causa a depressão é você não aceitar você. Então, é você querer entrar numa turminha que não é a sua turminha, é você entrar numa religião que não é a sua religião, não é aquela que você se identifica. Eu tenho uma amiga que é o pipoco do trovão. Ela é evangélica, parece que ela nasceu dentro da igreja. Gente, essa criatura, ela não ri. Você está conversando com ela, você está rindo, você está fazendo bem tchucu-tchucu. E a mulher lá, olhando para você, parece que não está te vendo, não acha graça em nada que você disse. Aí, eu perguntei para ela, ou espécie de extinção, tu não sabe rir, não? É só não acho graça na vida, não acho graça nas coisas. Eu digo, e por que tu está dentro da igreja? Porque geralmente quando a gente procura a ajuda de Deus, é porque a gente quer uma mudança. Ou você acha que Deus é sério? Você acha que Deus, sei lá, você acha que Deus não sabe fazer carinho, que Deus não ama você, que Deus não é delicado, que Deus não não te aceita do jeito que tu és? Aí, ela falou assim, eu acho que Deus é muito sério, Deus não gosta de brincadeira, eu acho que Deus tem que respeitar Deus. eu disse, a ilusão que vocês têm de Deus é o pipoco do trovão. Porque imagina se você faz de conta, eu sou tua mãe. Você está dizendo que me ama, você está dizendo que eu sou a mãe maravilhosa, e eu estou desse jeito. tu está me elogiando, tu está me levantando, e eu desse jeito. Tu acha que Deus está em mim? Tu acha que tu vai sentir Deus dentro de mim? Não vai não, bebê. Porque Deus não é cara feia não, viu? Você já viu Deus com cara feia? Eu acho que você quer conhecer Deus, vê um recém-nascido, ele está dormindo, ele está rindo de nada, sem ninguém fazer, nem encosta nele. Isso aí é Deus, é uma delicadeza que só Deus pode transmitir. Aí, ou seja, eu acho ser muito pequeno quando você diz assim, eu sou, e na verdade você não é. Então, olha, se você é depressivo, você tem que procurar ajuda, e primeiro, a ajuda tem que vir de você, é você querer a ajuda do outro. Não se veja como coitado, eu conheço várias pessoas, e eu vou voltar mais a esse tema, porque eu vou selecionar, vou escrever mais, porque já vai em caso de 30 minutos, aí depois o YouTube não aceita meu vídeo. Mas eu vou voltar a esse tema, porque a depressão, parece que o assunto é para sempre, porque todo dia eu recebo uma mensagem de pessoas depressivas que querem tirar a sua vida. Qual o valor da tua vida? Tu acha que se tu matar, se tu morrer, tu não vai fazer falta? Tu acha que teus filhos, teu marido, teus amigos, eu acho que é muito egoísmo quando você pensa em tirar uma vida enquanto tem outra desenvolvida? tu acha que tua mãe vai ficar feliz em perder você? Tua mãe vai dizer assim, nossa, onde foi que eu falei? Teu pai, teus amigos, e tu falando assim, matou por quê? Por quê? Né? Porque eu não conhecia Deus, porque eu não conhecia a si mesmo. Então assim, sabe, eu vou resumir mais esse livro e vou voltar aqui com força total. E eu quero que você diga assim, sim, eu mudei meu jeito de me ver. Eu mudei. Eu quero que você mude, por você, não por mim. Porque se você mudar por mim sempre, você vai querer cair. E se você mudar por você, ah, vai ser um, todo dia você vai ter um degrauzinho para você subir. Conseguiu traduzir? Então vamos lá, vai ser quase 30 minutos, para o alto e avante. Tchau.